Depois da remoção do ritmo fatal, a maior dúvida que ficou pra quem é main e monoyasso é Qual a melhor runa de dano atualmente no campeão? Conquistador ou pressione o ataque? Nesse vídeo daqui a gente vai entrar no modo treino Porque eu vou estar mostrando pra vocês com números qual a melhor das runas pro campeão E mano, não é todo mundo que tem paciência pra vir aqui e ficar entrando em vários jogos de modo treino Só pra testar o dano que a runa dá e trazer pra você Então por favor, dá o like aí só pra me dar uma ajudinha, beleza? Primeiro teste que a gente vai fazer então é o de hit que hit Que é o combinho aí mais básico que o Yasuo pode fazer pra procar o pressione ou ataque 461 de dano 375 de dano com o conquistador Agora a gente vai testar o dano que as runas causam numa troca longa Já que a ideia é comparar com o conquistador Então eu vou bater no boneco até estacar o tornado 1335 de dano 1309 de dano com o conquistador Agora a gente vai testar com o Ivy Blade Que é o combo mais básico E a gente dá um hit básico aqui no meio antes da hit 968 de dano com o pressione ou ataque 897 de dano com o conquistador E por último o Keyblade 984 de dano com o pressione ou ataque 933 de dano com o conquistador Entretanto pra finalizar esse vídeo daqui tem alguns detalhes que a gente não comentou Que é o conquistador ele é uma runa de stacks Então ele atinge até 12 stacks E com 12 stacks ele vai começar a curar a sua vida Vamos tentar então hit que hit com 12 stacks 427 de dano Já é bem mais Do que sem nenhum stack Aqui em cima vocês estão vendo o dano com o pressione ou ataque E com o conquistador não estacado E vai ficar aqui pra todos os testes que a gente vai fazer agora com full stacks Pra vocês terem uma noção da diferença de dano 1381 numa troca longa com o tudo estacado né Agora a gente vai testar no Airblade 967 e por último no Keyblade Só que vocês também tem que manter em mente Que essa runa também tem o fator de cura dela né Que eu só vou exemplificar aqui no Hit que hit 37 de status adicional Só nisso, só em cura Então assim, não é 400 de dano que eu tô dando Na verdade foi exatamente 600 se eu não me engano né 463 mais 37, exatamente 600 E agora vamos dar uma olhadinha como é que fica no Keyblade 1k e 48 de dano Nem sei como é que eu fiz tudo isso Parece que deu mais dano do que da última vez Talvez eu tenha acertado um hit básico a mais ou algo do tipo E mais eu acho que foi uns 98 de cura Agora eu não lembro Então tipo A conclusão que a gente chega É que conquistador é uma runa horrível Pra fase de rotas Muito ruim Se você quer ganhar a fase de rotas Você não pega o conquistador Porque você não vai dar dano Mas numa troca estendida Igual eu demonstrei pra vocês aqui Olha a diferença de dano Nenhuma das vezes eu acho que passou de mil com pressionem o ataque Se eu não me engano tá Eu acho que não passou cara Só que ainda tem o status de vida Que eu recebo em cura Então conquistador é a runa ideal Pra você jogar contra tantes E pressionem o ataque É a runa que você vai querer Contra magos e bonecos com pouca vida Que você consegue chegar e dar 3 porrada E tirar quase toda a vida deles Se você gostou se inscreve Porque eu tô quase chegando a 1 milhão de inscritos Falta apenas 895 mil inscritos pra chegar lá E até a próxima